Olá! No ar, Casa Ideal! Sejam muito bem-vindos! Eu já agradeço a sua audiência de estar aí conectado conosco e quero mandar um beijo enorme para as minhas patrocinadoras de look, a Le Coelho e também para o Salão Bela Imagem que faz o meu cabelo, minha maquiagem. Beijos enormes para vocês e obrigada por estar aí conectado conosco. Hoje nós iremos dar um passeio por algumas opções de espaço de trabalho. As mudanças na forma de nos relacionarmos e exercermos nosso trabalho refletiram e refletem por toda a história diretamente na arquitetura que esta se espelha nesses fatores. Mas espera aí, reavaliando, ou será o contrário? Arquitetura e decoração trazem as novas possibilidades de pensar os espaços, o layout, o mobiliário e tendências, conduzindo nós, os usuários dos espaços, às novas experiências e tendências? Na real, a arquitetura acontece na dinâmica das duas formas citadas. Esta, tanto é um reflexo da sociedade, mais especificamente do modo como as empresas e pessoas estão se relacionando comercialmente com o mercado, como estas, arquitetura e decoração, também podem ditar possibilidades e conduzir a sociedade para um caminho melhor. O que importa hoje é te inspirar com possibilidades de bem exercer o seu trabalho, te dar dicas para conquistar a lucratividade buscada, cada vez mais espremida, te bem utilizar o tempo, atingindo a produtividade e as metas traçadas, te cuidar da qualidade do produto, que você vai estar expressando ao mercado adequadamente os valores e diferenciais do seu negócio e ainda fazer isso tudo com bem-estar, pois esse é determinante na conquista dos itens mencionados. E mais ainda, exercer a nossa função social, enquanto empresa, enquanto cidadãos do mundo. Sim, a função social é muito importante porque nós somos partes de um todo e maior qualidade de vida para nós e nossa família está diretamente ligado ao meio em que vivemos e circulamos. Quando nós mudamos, tudo ao nosso redor muda para melhor. Então, assim, para você que quer repensar a sua empresa, modernizar, montar um negócio, é difícil sair do caos e obter mais de tudo que busca conquistar com o teu trabalho, fica ligado no programa de hoje. Muitos abandonam seus sonhos, projetos de negócio próprio, amedrontados pela burocracia, pelos custos fixos, pela concorrência, pela inexperiência, pela desinformação, pelo tempo ou ainda um sonho, uma ideia, a necessidade de um negócio fica lá pulsando no seu coração, presente nos seus pensamentos, mas vem aquele frio na barriga, vazio, uma solidão, seguida de uma sensação de desamparo, de falta de recursos financeiros e aí você paralisa e o tempo passa. Ah, o tempo! Esse é sempre mencionado como o vilão para tudo. Mas tudo tem solução e essa pode estar no fruto de mudanças arquitetônicas. Te explico melhor. Diversas soluções arquitetônicas de espaços comerciais ou ainda, novas soluções arquitetônicas deste espaço podem ser já imediatamente a luz, a força, a vitalidade inicial que você precisa e busca. Frases como trabalho dignifica o homem são verdades absolutas. Mais que verdades, são necessidades primordiais humanas. Então, eu trago uma ideia melhor, uma solução arquitetônica, uma tendência já há 10 anos aí em outros países e que está cada vez mais presente na nossa região. É uma ideia para você começar devagar, cuidando dos riscos iniciais e tempo de amadurecimento e posicionamento do mercado de uma empresa. Você consegue imaginar? Testar suas grandes ideias, trabalhar mais enxuto, sobrar tempo para suas outras atividades e necessidades e ainda mais, interagir, compartilhar e colaborar? As novas soluções arquitetônicas, mais do que home offices, os escritórios em casa, que são cada vez mais usados, até por quem tem empresa fora de casa. Estas novas soluções arquitetônicas solucionam também esses desafios e limitações que o home office traz, como a movimentação da casa, que tira o foco do trabalho com interrupções, a mistura que pode se mesclar em casa e escritório, onde parte do escritório também vira casa, ou parte da casa também vira escritório, e a solidão. E muitas vezes a solidão que esse espaço de trabalho home office às vezes traz de maneira intensificada. Isso tanto é verdade que em muitos países já existe até CD com fundo de barulho, como se fosse uma música, que lembra escritório. Então as pessoas trabalham sozinhas no seu home office e ligam um CD desse para ficar ouvindo aquele ruído de escritório. Para isso, muitas vezes, até a produtividade é aumentada dessa forma. E aí vem aquele barulho de telefone tocando, barulho de teclado, de vozes, de impressora, de xerocas, de sensores de porta, de vozes, né? Então fora esses aspectos, os home offices, eles são fantásticos. Funcionam para muitos, em parte. A flexibilidade que os home offices trazem e o baixo custo desses espaços são fundamentais para muitos. Além da nossa identificação com esses espaços, onde a gente pode decorar, colocar a nossa personalidade, expor a nossa intimidade, com porta-retrato, com bilhetinho. Mas ainda assim, os home offices deixam de fora algumas necessidades que o trabalho envolve, como o local que se situa, com possibilidade de atender cliente, isso fica restrito. ou então de agregar outros serviços, como por exemplo, ter o uso da prestação de serviço de um motoboy, de uma secretária. Mas a atualidade está assim. O modelo de relação familiar, onde um pai trabalhava e era o provedor, a mãe cuidava da casa e dos filhos, e o filho só estudava, mudou bastante. Em qualquer classe social. A gente vê cada vez mais todos fazendo tudo. Seja por necessidade financeira, seja por responsabilidade frente a empresas que de repente essa pessoa vai herdar, que tem uma série de outras pessoas que dependem dessa empresa para subsistir, ou seja para adquirir experiência, ou seja por sonho, por hobby. Hoje todos estão envolvidos no trabalho. Os pais, os filhos, mesmo porque na maioria das vezes, cada vez mais cedo, hoje as pessoas já começam a trabalhar. As crianças desde pequenininhas já são preparadas desde cedinho para assumir muitos postos futuros de grandes empresas. Ou então, estas crianças estão frequentemente colocadas interagindo em acesso a essa rotina de trabalho, dos pais, acompanhando seus pais em reuniões, em ambientes profissionais. E também ao contrário, os ambientes profissionais também estão mais dentro de casa, onde fica tudo junto. As esposas ajudam nos trabalhos dos maridos e vice-versa. Os filhos também. Você sabe quando minha filha tinha 10 meses e ela já começou a me acompanhar no trabalho. E ela foi uma criança que nunca brincou de casinha. Para ela, aquilo era um ambiente de trabalho. As bonequinhas não eram irmãozinhos, não eram amiguinhos, não eram filhinhos, eram clientes. E os ambientes, não eram ambientes de casa, cozinha, com panelinha, não. Eram lounges, eram escritórios. quer dizer, isso faz parte. Mas é necessário achar um equilíbrio maior. Pegar a parte boa dessa realidade e mostrar também os outros valores, né? Mas e tempo? O tempo de novo levando a culpa. E essa palavra, o tempo, quando ela aparece, ela chega a nos arrepiar. E é desculpa para tudo. É o culpado de tudo, o vilão de todas as confusões. como ser filho, profissional, companheira, amiga, mulher, mãe, homem, criança, pai, sonhar, praticar os hobbies, como conciliar isso tudo. Então, uma das soluções para esses fatores citados é a grande necessidade do ser humano e que também é a nossa tendência da flexibilidade. Mas calma, tem solução. E esta ideia, estas soluções, elas estão muito ligadas a soluções arquitetônicas. Então, chamamos sua atenção agora para essa palavra co-working. Ou melhor, espaços colaborativos. E esse tema, se traz a palavra espaços, o caso ideal vai para lá, para trazer e compartilhar com vocês. E se como falamos, se está tudo junto e misturado, nossos locais de trabalho, também tem momentos que se resume ao nosso celular, ao tablet, ao notebook, ao iPad, esteja onde estivermos. Então, compartilho com vocês um espaço interessantíssimo. é um espaço colaborativo, incrível, que eu conheci há uns três meses atrás, e nunca mais deixei de frequentar e de usar a estrutura deles e de fechar parceria com as pessoas que lá trabalho. Isso agilizou meu trabalho, trouxe novas parcerias, e a cada visita novos horizontes, inspirações se abrem. E as amizades, então, que nem se falem. Esse tal encantamentos é o espaço colaborativo Co-World Juntos, que para mim, a minha primeira impressão, eu resumo como uma big home office. Ele tem já uma impressão na chegada de uma grande casa. daquelas dos sonhos, da casinha branca, murinho baixo, varandas, cozinha grande para ficar batendo papo, crianças brincando no quintal, aquele decor familiar, sabe? Aquela movimentação de família reunida, mas cheia de trabalho, de organização, de conhecimento, de troca, de amizade, que a mim parece resumidamente então essa união de vários home offices. Imagina, se a unir vários homes, vários lares, e unir vários offices, vários escritórios, o que que essa mistura vira? Vira um banquete dos deuses, ou mais. Na nossa linguagem do programa, fica um maravilhoso inovador projeto. Então, com vocês agora, compartilha o vídeo juntos. O Juntos é um espaço colaborativo, é uma proposta, um convite das pessoas estarem reunidas, estarem juntas. Isso voltado para negócios, para quem quer empreender, para quem é criativo, para quem trabalha com inovação, e quer encontrar outras pessoas, quer encontrar outras ideias, outros negócios, para todo mundo crescer e ser mais feliz, fazer o seu trabalho melhor. Além da estrutura física, é ideal que eu encontrei um ambiente como sala de reunião, um lugar para confraternização, em um lugar para que eu posso trabalhar com tranquilidade, aqui também a gente encontra muitas pessoas, a gente faz parcerias, realiza um networking, faz negócios juntos. Eu pude conhecer várias pessoas que me ajudaram com serviços que eu nunca tinha pensado em fazer, como planejamento, fotografia, cartão de visita, então é muito interessante essa interação que tem entre cada profissional. O espaço de co-working tinha um custo-benefício interessante, e aí depois, dentro do espaço, eu descobri outros valores. Então, autonomia é um dos nossos valores, cada um construir seu caminho, mas, por outro lado, a gente tem o respeito, eu vou construir o meu caminho, mas eu vou respeitar todo o outro, o respeito é a base de tudo, mas o respeito, ele parece um pouco frio, às vezes, eu tenho o espaço de cada um, eu tomo cuidado, eu te respeito, então daí vem a gentileza, que é um sorriso, é um tempero, é um gosto, para ser um colaborar, para não ser muito comum, dividir, para ser um sumar, então essa gentileza ia dar o toque. E aí tem os sonhos, que é sempre super controverso, as pessoas falam, sonhos é um valor, e a gente não conseguiu colocar outro nome, ou encontrar outra palavra, para expressar essa importância de acreditar em algum futuro. é um ambiente que, além de ter tudo muito moderno, tudo funcionando, cada pessoa buscando o seu melhor na sua área, tem um clima muito agradável. Trabalhar aqui no espaço, mudou bastante o meu ponto de vista profissional e de mercado. Pela minha formação, de jornada, de consultoria crítica, eu sempre tive um posicionamento muito conservador, principalmente a respeito para as relações humanas e de negócio. E estar com pessoas além do trabalho, profissionais, com uma visão empreendedora, isso traz muitos valores de vida, de como mudar o mundo, e de negócio também. É muito legal essa troca de experiência, acho que além da estrutura do Juntos, além de toda a galera que trabalha, que nos atende, o pessoal da recepção, tudo, acho que o mais legal do Juntos é isso, que você tem várias pessoas trabalhando e trocando experiência e fazendo acontecer. Eu vejo como fortalecer, compartilhar, dividir e somar experiências. Eu quero crescer e eu vejo que aqui eu também contribuo para as outras pessoas crescerem. E o processo de trabalho lá, de você estar participando do projeto Juntos, desse espaço colaborativo, ele é muito flexível. Tem uma série de oportunidades, você pode fazer por mês, por hora, ter uma mesa fixa ou não, é incrível. E isso, então, possibilita essa tua flexibilidade, esse teu, essa coisa do home office, mas de uma maneira mais profissional e com uma série de coisas em colaboração, em compartilhamento. No próximo bloco, eu trago para vocês um espaço de trabalho aqui, local, de Arapongas, de uma empresa diferente e que tem um pouco desse conceito do co-work, mas que, como é uma empresa única, é um negócio só, ela traz o espírito colaborativo de uma outra forma. E ela tem muitos dos conceitos aqui mencionados. Te espero daqui a pouquinho, depois dos nossos apoiadores. Presente em Arapongas, a Conceitual Acabamentos, uma verdadeira boutique de acabamentos, moderna e sofisticada, a Conceitual, se consolidou no mercado ao atender os profissionais da construção e o público exigente, oferecendo não somente produtos de qualidade, mas serviços e projetos diferenciados, na busca da inovação e satisfação de seus clientes. A Conceitual busca sempre inovação nos acabamentos para a realização do seu sonho, trazendo o produto ideal para a execução de cada projeto, proporcionando aos seus clientes ambientes personalizados e exclusivos. Visite-nos ou agende uma visita. Loja Conceitual Acabamentos, Avenida Maracanã, 3114, próximo do Terminal Rodoviário, telefone 3276-6677. Arapongas ganha um novo conceito em cemitério. Jardim das Acácias, Cemitério Parque. Segurança 24 horas, arquitetura moderna, paisagismo, capelas de velório, serviço de cremação, salão ecumênico, iluminação noturna e suítes para acomodar os familiares. Tudo isso aliado a um atendimento humanizado, estrutura completa para ajudar você nos momentos mais difíceis da vida. Jardim das Acácias, Cemitério Parque. Tranquilidade em todos os momentos. Palate, uma nova referência em móveis, sofisticação, modernidade e qualidade. Salas de jantar, sofás, poltronas, aparadores, cristaleiras e peças incríveis de alto padrão. Venha conhecer esta nova loja que une a tradição, o bom atendimento e agora, um novo conceito em loja. Palate, Família Munhoz, Avenida Gaturamo, 455, Fone, 43, 3152, 45, 65. Steel Frame é a inovação na construção civil, cuja sistema faz parte do Sistema SES, CES, Construção Energitérmica Sustentável. A estrutura é composta por perfis leves de aço, os quais, em conjunto com as placas, formam estruturas capazes de resistir a cargas verticais, pavimentos e telhados, perpendiculares, ventos. As placas são leves, resistentes, simples e de rápida montagem. O resultado é uma construção rápida, segura, econômica e praticamente sem os resíduos normais da construção civil convencional. Nas paredes e demais estruturas da construção, não há emprego de cimento, cal, areia ou tijolos, exceto na sua base. As paredes e o teto são formados por duplas placas de madeira, cujo interior contém lã de vidro. O resultado é uma construção com ambientes agradáveis no verão e no inverno, sem a necessidade de instalar refrigeradores ou aquecedores, resultando na economia com energia elétrica. Gesso, Paraná. Rua Pavão, 416. Fone, 3274-5000. O Museu Botânico nasceu para atender com qualidade e experiência os importantes clientes que nos procuram todos os dias. Executando projetos, criando ambientes, transformando espaços em verdadeiras obras de arte. Criamos ambientes para feiras e eventos, projetos paisagísticos, iluminação para áreas externas, execução e manutenção de jardins, quiosques, pérolas, pisos rústicos, lagos ornamentais. Peço uma visita para um orçamento sem compromisso. Museu Botânico, Rua Saíra Ouro, 170, atrás da Unopar. Fone, 3276-1577. De volta ao segundo bloco do Casa Ideal e hoje, nosso passeio sobre algumas possibilidades atuais e tendências de espaços de trabalho. Então, trago agora um escritório aqui de Arapongas que reflete essa filosofia abordada no primeiro bloco de colaboração. Esse é um escritório de licenciamento da marca da Escola de Idiomas Matriz aqui em Arapongas, que nasceu em Arapongas, que é a Academia Washington. E ele reflete muito dos conceitos de humanização já considerados pela matriz há mais de 30 anos, que são presentes, então, nessa escola e são levados, então, também para o escritório. Mas, antes disso, vamos lembrar como é que era. Os espaços corporativos que anteriormente tinham aqueles layouts todos segmentados e refletiam a hierarquia das empresas e o seu status no mercado, com foco em desenvolvimento de produtos e serviços apenas. Este hoje dão lugar ao cliente que também usufrui desse espaço e aos funcionários que são mais respeitados e isso proporciona que estes desempenhem bem o seu papel. Então, nos últimos 15 anos, nós tivemos este conceito de espaços corporativos de trabalho mais antigo, de hierarquia, dando espaço para outros de mais integração entre os departamentos de uma empresa, onde, simplesmente, foram baixadas as paredes. E aí, a fiação foi para o chão, a fiação foi para o mobiliário e surgiu, então, o conceito das baias, onde cada funcionário nos seus departamentos trabalhava em baias separadas sem paredes. Mas, depois, detectou-se que ainda existia possibilidade de enxugar mais, de que alguns itens do escritório poderiam ser compartilhados como impressora, material de trabalho, arquivos, e aí, começaram a existir, então, tudo no espaço só, num layout amplo, os departamentos unidos pelo mobiliário. Então, ficavam espécies, isso ainda tem muito hoje, espécies de colmeia, onde um grupo de funcionários, ele compartilha alguns materiais e equipamentos, né? E a diretoria ainda separada, sala de atendimento separada. Esse escritório que a gente está mostrando, essa marca que é a Academia Washington e esse escritório de licenciamento é a W do Brasil, é uma marca, é uma escola que já intuitivamente, como eu falei, há mais de 30 anos, ela já tinha no seu layout esses conceitos de respeito à pessoa, respeito aos funcionários, aos alunos, aos pais, que são conceitos de humanização, são conceitos de transparência, de integração e aí ela tinha já muitas áreas de convivência. Diferente das escolas que a gente vê muito por aí, que a gente chega tem aquelas tracatas, sabe, que não pode entrar, tem aquela figura do porteiro lá na porta barrando o acesso dos pais, né? Esse é um layout dessa escola que já foi pensado justamente nisso tudo nesse conceito atual. Então, ele é em U, como as fotos estão mostrando, tem um pátio de integração no meio, então todas as salas de aula são voltadas para esse pátio, a fachada ela é de um estilo mais contemporâneo, interiormente, o estilo arquitetônico é um estilo colonial que lembra muito o aconchego do lar, as portas das salas são abertas, então todos veem o que está acontecendo e acabam aprendendo também. Os espaços, já tinha espaços para estudo, espaços de trabalho, o pátio já era usado muito para atividades e também a circulação sempre foi muito tranquila, né? Sempre os pais que chegavam na recepção, os alunos, conseguiam adentrar até o interior e ir para o espaço de convivência. Então, como o espaço arquitetônico dessa empresa ele reflete os seus valores, o seu escritório de licenciamento da marca também traz essa imagem, esse posicionamento da marca para dentro do seu escritório. Então, as palavras cooperativismo, colaboração, criatividade, bem-estar, flexibilidade, autonomia de funcionários, informação, informática, meios digitais. Então, hoje, os valores, a missão, os diferenciais, o posicionamento de mercado das empresas, eles são claramente vistos nos layouts, nos elementos arquitetônicos e de decoração desses espaços. E assim como a gente mostrou nessa empresa, nessa escola de idiomas, a outra empresa ligada ao grupo que licencia a marca, ela também traz para si esses valores e distribui para toda a rede. Aliás, tem até já uma entrevista com o arquiteto deles no YouTube que a gente fez aqui no Caso Ideal, que é com o Henrique Sanches. Então, roda aí, Sabrina, as imagens do escritório que traz essas palavras de cooperativismo, de colaboração, de criatividade, de bem-estar, de flexibilidade, de autonomia de funcionários, de presença da informática e dos meios digitais, de uma diretoria próxima aos funcionários, à equipe de trabalho, com divisórias transparentes, que refletem, então, essa maneira de dirigir os negócios, os espaços arquitetônicos, o paisagismo, a decoração, todos esses elementos arquitetônicos, eles refletem muito o que a empresa é. Então, esse exemplo de espaço de trabalho, ele traz essas palavras, ele reflete o cooperativismo, colaboração, ele estimula a criatividade, é um ambiente flexível, onde cada funcionário tem a sua autonomia, é bem preparado com os meios digitais, com a informática, tem uma diretoria que trabalha com painéis transparentes, que faz com que tenha um bom e um próximo relacionamento com o restante da equipe. Então, essas são as tendências atuais. Aquelas salas de departamentos, as baias, os sistemas de coméria, eles dão lugar hoje a mobiliários compartilhados, onde, além de compartilhar o mobiliário, os materiais de escritório, os equipamentos, compartilha-se muito mais nos ambientes de trabalho atual, que tem esse layout, que tem essa característica, a informação, o conhecimento, a amizade, que leva à gentileza. E assim, tudo dá certo, porque o bom senso prevalece. hoje em dia, o bem-estar dos funcionários é muito valorizado, com ambientes de descanso, de lanche, até ambientes de inspirações, como lounge, locais de descanso, ambientes de conhecimento para esse funcionário pesquisar, ambientes que estimulam a criatividade, a cor é muito usada dentro da psicologia da cor para estimular essas áreas, lounges, bibliotecas, salas infantis, estão muito fraudários para as mães que eventualmente precisam levar os filhos nas empresas, no seu trabalho. Esses ambientes, esses equipamentos estão cada vez mais presentes nos ambientes de trabalho, refletindo, então, uma mudança arquitetônica. Os depósitos são muito mais enxutos, porque o estoque está cada vez menor pela era digital, pela era da informação, muitas vezes os pedidos, eles são despachados dos próprios fornecedores da empresa. E assim também como a presença da missão, da visão e dos valores da empresa são lembrados a todo momento por estarem expostos na comunicação visual, então, desses novos espaços arquitetônicos. E a Google, por exemplo, ela, com isso, estimula a criatividade e o bem-estar desses funcionários que vai influenciar diretamente na sua produção. Mais do que controlar horas, são dadas missões e flexibilidade e autonomia. E o resultado, todo mundo já sabe, é sucesso. E isso é graça a esses espaços arquitetônicos novos que são criados dentro dos ambientes de trabalho. E chegando ao final do nosso segundo bloco do Caso Ideal de hoje, eu deixo uma mensagem para vocês. Faça o que você ame e ame o que você faz. Daqui a pouquinho, no terceiro bloco, nós vamos ter a presença de alguns arquitetos batendo aquele papo super bacana com a gente. Esse é um quadro que está sendo oferecido pela conceitual Soluções em Acabamentos de Arapongas. E vai ser um espaço que durante algumas semanas a gente vai receber cada dia uma equipe de escritório de arquitetura, um arquiteto diferente para estar trocando ideia com a gente. Te espero daqui a pouquinho no próximo bloco. Até já! Presente em Arapongas, a Conceitual Acabamentos, uma verdadeira boutique de acabamentos, moderna e sofisticada. A Conceitual se consolidou no mercado ao atender os profissionais da construção e o público exigente. Oferecendo não somente produtos de qualidade, mas serviços e projetos diferenciados na busca da inovação e satisfação de seus clientes. A Conceitual busca sempre inovação nos acabamentos para a realização do seu sonho, trazendo o produto ideal para a execução de cada projeto, proporcionando aos seus clientes ambientes personalizados e exclusivos. Visite-nos ou agende uma visita. Loja Conceitual Acabamentos, Avenida Maracanã, 3114, próximo do Terminal Rodoviário, Telefone 3276-6677. Arapongas ganha um novo conceito em cemitério. Jardim das Acácias, Cemitério Parque. Segurança 24 horas, arquitetura moderna, paisagismo, capelas de velório, serviço de cremação, salão ecumênico, iluminação noturna e suítes para acomodar os familiares. Tudo isso aliado a um atendimento humanizado e estrutura completa para ajudar você nos momentos mais difíceis da vida. Jardim das Acácias, Cemitério Parque. Tranquilidade em todos os momentos. Palate, uma nova referência em móveis, sofisticação, modernidade e qualidade. Salas de jantar, sofás, poltronas, aparadores, cristaleiras e peças incríveis de alto padrão. Venha conhecer esta nova loja que une a tradição, o bom atendimento e agora um novo conceito em loja. Palate, Família Munhoz, Avenida Gaturamo, 455, Fone, 43-3152-4565. Steel Frame é a inovação na construção civil, cuja sistema faz parte do Sistema SES, CES, Construção Energitérmica Sustentável. A estrutura é composta por perfis leves de aço, os quais, em conjunto com as placas, formam estruturas capazes de resistir a cargas verticais, pavimentos e telhados, perpendiculares, ventos, as placas são leves, resistentes, simples e de rápida montagem. O resultado é uma construção rápida, segura, econômica e praticamente sem os resíduos normais da construção civil convencional. Nas paredes e demais estruturas da construção, não há emprego de cimento, cal, areia ou tijolos, exceto na sua base. As paredes e o teto são formados por duplas placas de madeira, cujo interior contém lã de vidro. O resultado é uma construção com ambientes agradáveis no verão e no inverno, sem a necessidade de instalar refrigeradores ou aquecedores, resultando na economia com energia elétrica. Gesso, Paraná. Rua Pavão, 416, Fone, 3274-5000. O Museu Botânico nasceu para atender com qualidade e experiência os importantes clientes que nos procuram todos os dias, executando projetos, criando ambientes, transformando espaços em verdadeiras obras de arte. Criamos ambientes para feiras e eventos, projetos paisagísticos, iluminação para áreas externas, execução e manutenção de jardins, quiosques, pérolas, pisos rústicos, lagos ornamentais. Peço uma visita para um orçamento sem compromisso. Museu Botânico, Rua Saíra Ouro, 170. Atrás da Unopar, Fone 3276-1577. No ar, o terceiro bloco do Casa Ideal de hoje e estamos inaugurando uma série de entrevistas com grandes profissionais de arquitetura, interiores, paisagismo, design de interiores aqui da nossa Araponga. Estamos sendo recebidos na conceitual Arapongas, acabamentos e soluções de revestimentos. E hoje, gente, eu tenho o prazer de apresentar a vocês três grandes nomes da arquitetura e do designer aqui de Arapongas, que é o Alessandro, a Vanessa e o Israel. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. são três profissionais da empresa Espaço e Casa e tem foco em arquitetura e interiores. Gente, obrigado por vocês estarem aqui tendo esse bate-papo com a gente e eu quero saber tudo. Qual que é a formação de vocês? Vamos lá. Quanto tempo em Arapongas? Bom, eu sou formada em arquitetura e urbanismo. Faz uns cinco anos que eu sou formada e desde já já estava trabalhando na arquitetura e na Espaço e Casa e Arquitetura e Interiores. Que bom poder contar com tantos talentos aqui na nossa região como vocês. E você fez aonde a arquitetura? Eu fiz na Unifil. Alessandro Stabellini. Você, qual que é a sua formação, Alessandro? Eu sou formada em desenho industrial com habilitação em projetos de produto e tenho especialização em arquitetura de interiores também pela Unifil. Na Unifil, de Londrina? Minha graduação em desenho industrial pela Unopar. E você está há quanto tempo no mercado? Doze anos. E o Israel Júnior já tradicional na cidade, desde criança já decorando muitos lares. Que bom ver que você também faz parte dessa equipe Espaço e Casa de Arquitetura e Interiores, Israel. E você está no ramo mais espiritual. especificamente como design, é isso? Isso. Eu me formei há três anos pela IBDI, que é de Joinville, Santa Catarina. E sou formada em marketing e propaganda também. E sempre brinquei, como você mesmo colocou, na loja do meu pai que era de decorar. E isso se transformou agora num, como dizer, num profissionalismo mais gostoso e mais prazeroso. Aliás, muito legal ver que você tem essa formação tanto na área de design como de marketing, porque está tudo muito associado hoje. Para você realmente colocar bem um produto no mercado, ele tem que conversar bem com o ambiente. O ambiente tem que passar essa informação do produto. Então, vocês costumam levar isso para o escritório também? Ah, sim. Isso sem sombra de dúvida. Principalmente quando é produto, no caso. Hoje que tem que ser evidenciado, tem que ser valorizado. E a parte de interiores, com a iluminação perfeita, com uma exposição melhor, com o layout adequado também, tudo isso faz com que, seja qual for o produto, no caso, ele se sobressaia. O Israel, e falando nisso, isso já comprova a importância de um projeto de interiores estar bem associado com o projeto de arquitetura desde a época da concepção, você não acha? Justamente. É isso que a gente trabalha no escritório. A Vanessa, mais especificamente a parte de arquitetura, e a gente vai, como se diz, trocando figurinhas, né, Vanessa? E, ao mesmo tempo, a gente vai ajustando algumas coisas que, de repente, na parte de arquitetura ficaria muito bacana, mas interiores, pensando, a gente vai reposicionando alguns layouts, readequando alguns espaços para que determinados revestimentos entrem ou não, ou a gente quer valorizar alguma parede já de início. Então, essa troca de informações é muito importante e é o que a gente mais gosta de fazer, trabalhar tanto a parte de arquitetura juntamente com interiores, porque daí a gente acaba tendo um projeto final, mas, como se... Não digo 100%, que é muito pretencioso isso, mas, pelo menos, ali com uma... Tudo já pensado, né? Tudo já pensado. Uma assertividade bem melhor. É verdade, porque, quando a coisa já é integrada desde o início, você... As coisas já vão acontecendo junto, né? É muito complicado você pegar uma edificação onde não foi pensado detalhadamente o projeto de interiores. Então, parece que entrega-se a edificação, aí depois tem que começar a reforma, né? Porque os móveis não se adequam e tudo mais. Então, muito legal saber que vocês estão firmes e fortes nessa parte de arquitetura, também, com toda essa especialidade em design. Que legal! E você, qual a sua função, Alessandro? Eu entro na parte também de criação, assim como a Vanessa e o Júnior, só que eu me atento mais na parte de acompanhamento técnico da obra. Pois, funciona da seguinte maneira. Todo projeto detalhado, ele é passado para cliente, lógico. E ele tem a opção de conduzir a obra normalmente, sozinho, mas a gente sempre está batendo na tecla da importância do profissional acompanhando essa obra. Hoje, o profissional, ele não tem que ser visto mais como um custo adicional na obra. É muito pelo contrário. Eu costumo falar que o nosso, claro que todo profissional tem o seu custo, é fato, mas eu costumo falar que esse custo, ele é diluído no decorrer da obra. Como que a gente dilui esse custo? numa compra correta, porque nem tudo que é caro é o melhor, é o perfeito. Então, a gente direciona o cliente para a melhor compra. Também na especificação, na indicação de profissionais que vão prestar o serviço na obra. E esse acompanhamento, como é que ele funciona? A gente tem visitas três a quatro vezes na semana, depende da complexidade da obra. Essas visitas servem para a gente dirimir qualquer dúvida que venha a ser, ter do gesseiro ou encanador ou eletricista, qualquer profissional que esteja ali. Então, os clientes hoje não têm tempo para estar acompanhando as obras e também acredito que essa é a nossa função. Quem mexe com o projeto, a gente se especializa muito para poder estar oferecendo para o cliente. Então, é muito mais fácil nós estarmos acompanhando essa obra e resolvendo praticamente tudo que possa acontecer antes de passar para o cliente, às vezes, coisas que nem chegam a passar em conhecimento deles, porque a gente já estava presente na obra resolvendo. Então, eu acho muito importante essa função. Olha só, então, além de poder contar com vocês na parte de arquitetura, de interiores, vocês também prestam esse serviço de execução. E eu concordo plenamente com você, porque, além de vocês serem os especialistas em estar fazendo isso, ter um acesso aí direto com os fornecedores, que estão sempre nos fornecedores, vocês falam a mesma língua dos fornecedores, falam a mesma língua do pessoal que vai executar e faz com que aquilo que foi projetado realmente aconteça, porque existe toda uma parte técnica que, para ler ali a obra, vocês fazem aí toda uma especialização, uma formação. E você tocou numa questão muito importante mesmo. Realmente, as pessoas, cada um na sua área, elas não têm tempo. E isso é uma tranquilidade para o cliente de que a obra está tendo alguém ali com os olhos, com os olhos de pai e de mãe, cuidando dessa obra para que tudo saia de acordo. é muito legal. E vocês, três talentos dessa forma, então, cada um funciona na sua área. E você fica, então, com qual parte? Bom, eu fico mais na parte da arquitetura mesmo, da criação, e também gerencio um pouco a parte de detalhamento, que é que depois vai, no caso, para o Alessandro ou para o Júnior, que estão fazendo o acompanhamento. e o que nos motiva hoje a estar criando, a estar sempre trabalhando, é a realização dos sonhos, dos desejos, das necessidades dos nossos clientes. Ai, que bacana. Eu adoro saber realmente isso. Qual que é o conceito de cada arquiteto, de cada escritório. eu acho interessante você falar como é que é essa coisa da criação de vocês, porque é muito importante que o cliente se identifique com vocês. Então, você começou a dizer que vocês respeitam muito, vocês fazem toda uma entrevista com o cliente? Sim. Primeiramente, a gente mostra alguns projetos que a gente já está trabalhando, mas a gente pergunta para o cliente o que ele sonha, o que ele gostaria de colocar. A gente sabe onde a arquitetura está hoje, que é uma arquitetura mais contemporânea, com linhas retas, com uma preocupação muito grande em sustentabilidade, em conforto ambiental, na eficiência energética, mas muitas vezes os clientes querem uma outra coisa. Lógico, a gente oferece também toda essa parte de eficiência, mas um estilo diferenciado. Nós temos um exemplo disso, que é uma casa que seguiu um estilo neoclássico, que ele saiu do contexto, mas porque os clientes se identificaram com aquela arquitetura, eles nos passaram umas informações de Jurerê Internacional e a gente ofereceu um estilo neoclássico, que é um estilo clássico, mais limpo, com linhas retas, uma simetria, uma única cor e eles adoraram. Se realizaram. Se realizaram. E a gente vê um sorriso, os clientes motivados na obra para cada detalhezinho estar resolvendo e gostando, é o que a gente fica feliz. Isso é importante, porque a tendência, a moda, ela existe, mas é importante que as pessoas se identifiquem com isso. E esse estilo neoclássico, ele é tão bonito. Aí eu quero ver. Vamos mostrar para o pessoal então essa obra? Pode ser? Então roda aí, Sabrina, por favor. E aí Amém. 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 Amei as imagens, gente, como vocês são talentosos e assim, quantos estilos vocês trabalham e quantas funções diferentes, né, tem aí arquitetura residencial, tem interiores, tem arquitetura comercial e assim, já já nós vamos ter que finalizar e eu queria então que você complementasse mais algum serviço que vocês trabalham, Alexandre, e falasse aí o endereço de vocês. Bom, a gente que também costuma falar, o cliente ele tem uma ideia de reforma, às vezes é muito mais fácil, muito mais prático do que construir. A gente já vê que é o lado, que é o contrário praticamente porque a reforma ela é sempre uma caixinha de surpresa, né, porque a gente pega uma edificação pronta, às vezes antiga que não tem nem levantamento métrico, não tem nada, a gente faz todo esse levantamento, mas é só na hora do quebra-quebra que nós vamos ver ou vamos ter algumas surpresas. Então, mais uma vez eu torno a falar que é interessante o acompanhamento nessas questões, porque é surpresa para a gente, é surpresa para o cliente, mas nós estamos aptos a resolver esses problemas que porventura venham a acontecer, venham a surgir na obra. E a gente vai passar o nosso endereço, a gente espera receber algumas visitas para tomar um café com a gente, a gente fica sem compromisso, venham conhecer o nosso trabalho, nós estamos na rua Condor 136, telefone 3276 5518. E esse foi um bate-papo então com o Espaço e Casa com o Alexandro, Israel e Vanessa. Vocês viram que bacana o escritório deles? Vão lá então para uma visitinha sem compromisso, tomar um café, eu vou hein gente, vocês me aguardam, tá? Então tá combinado. E esse foi o primeiro bate-papo de uma série de entrevistas que a gente vai fazer, a convite da Conceitual Araponga Soluções e Acabamento. Te espero no próximo Casa Ideal. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri